Pensador anônimo do século XX, o Pablo Costa, que cunhou uma das frases mais verdadeiras, honestas e profundas da história da humanidade. Abre aspas. Tem dia que de noite é foda. Fecha aspas. É esse aí, bicho. O Platão do século XX. Eu queria saber quem foi o primeiro cara que disse isso, na moral. Eu queria. Eu sei. Eu queria. Devia ter uma máquina pra gente fazer isso. Foi o Ring Star, cara. A Hard Day's Night. O Ring Star? Foi a Hard Day's Night. A Hard Day's Night? É uma noite de um dia que foi difícil. É, mas tá. A Hard Day's Night. Ring Star. Essa música é do Ring Star? Não, é só uma ringuice ali. É Lenny McCarthy. Ah, tá. Mas é uma ringuice ali. Igual a Tomorrow Never Knows, né? Tomorrow Never Knows é uma ringuice. Só que a música é Lenny McCarthy. Bicho, será que o Ring Star, ao longo da banda, tentou mostrar muitas músicas? O Paul... Não, ele sabia. Eu assisti o Lantolo Ginterim, né? Ele sabia perfeitamente o lugar dele. O lugar tá perfeito. Sabia exatamente. Deixa as caras, velho. Eu era um bumbit, cara. Eu tava em 3G, ele trabalhando ali, cara. Sabia perfeitamente o seu tamanho. Olha, um belo camisa 5. Que não quer destaque. Joga pelo time. Entendeu? Um belo camisa 5. Cara, total e assim. Mas quem não sabe... Bora fechar. Vamos fechar, né? Não, fechado daqui a pouco vai travar de novo, cara. Sabe? Umizão. Tá bom, vamos. Olha, o Luciano, perdão. A gente tá na gira. Anota aí, por favor, André. Deixa eu pegar os superchats do Luciano, cara. Aqui, pra anotar os temas. Que a gente já vai abrir a próxima live com esse, cara. Porque foi sacanagem e... Pai, calma aí. Deixa eu buscar aqui. Aqui. Uma é sobre desistência do Gustavo Geyer. Anota aí. Perfeito. A segunda é sobre o Adson Batista, o Atlético e a Série A. Perfeito. Isso aí... Vamos ter mais informações semana que vem, Luciano. E aí a gente aprofunda. Verdade. Enfim, Vabllo Costa, mas só pra gente terminar aqui, bicho. Quem não sabia o lugar do George Harrison era o Paul e o John Lennon, né? Com todo respeito. Ah, mas não iam saber nunca. Não iam saber, assim. A coisa mais séria aconteceu pra caber. Foi acabar. É, foi acabar, pô. Foi acabar. Aí o John pôde fazer aquelas merdas lá com a Yoko. Aliás, daquelas merdas ele tirou alguns grandes sucessos. Puta que pariu. Que talvez, mano, o Imagine... Não sei se vai ganhar. Imagine seja mais famoso que qualquer música dos Beatles. É, Imagine é um negócio, assim. Ela virou um hino, né, cara? Ela ultrapassou, assim. Tipo assim, era a Yesterday, né? Imagine, cara. Ela transcendeu, assim. Ela virou um trem, assim. Um hino, cara. Cara, tamanho de Imagine... Porque, assim, eu acho que as duas músicas dos Beatles de maior alcance, se você me corrija se eu tô errado, Pablo Costa, Hey Jude e Yesterday, né? Yes, eu tenho certeza. Hey Jude eu não sabia. Mas é provável. Eu, eu... É, eu... A gente sabe, assim, como grandes signos da banda, etc, né? Grandes carimbos. As duas de Paul McCartney, né? As duas do Paul. As duas de Paul McCartney, né, cara? Eu imagine do John, né? Tudo bem, é do John solo. Mas, assim, acabou mesmo. Foi bom, né? Aí o George foi tocar a porra daquelas citras indiana dele. Foi viajar. Foi compor... Foi assistir Fórmula 1. Foi assim, Fórmula 1, que ele era apaixonado. Aí o Paul foi dar aqueles rolés louco dele também. O John foi fazer aquelas merdas com a Yoko em Nova York. Cara, você já viu, né, cara? Aquele vídeo do Chuck Berry, do John e da Yoko, né, cara? Aquilo é muito ruim, né, bicho? É muito constrangedor, né, cara? Porque é Yoko gritando de forma histriônica e desafinada. É, mas é... Ó, subestimada, viu, cara? Porque, assim, esse aspecto caricato... Esse aspecto caricato dela, cara, encobre uma artista muito genial, velho. Muito ousada, muito... Tanto que o John Lennon foi e pirou e ficou de 4 pra ela. Por quê? Porque ela era muito foda mesmo. A Yoko é muito altinível mesmo, cara. Sabe, assim... E outra, ela não dialoga com a música pop do... Não, ela é doideira. Nível, assim, do cara de Londres, Berlim, Nova York, falando, você é doida demais, bia. Sabe, assim, é aquelas boates que tem alguém do lado do Mictório com a boca aberta esperando sua urina. Esse cara tava pra Yoko, Fio, você é doido demais, cara. Não, mas tem limite, Cosa. Eu não consigo ver essa genialidade... Não, não, amor. É porque aí... O problema é nosso. O John Lennon viu. Você é do mesmo. Não, não, velho. Esse é o jogo. Puta aqui, pariu. Não, eu não vou entrar... Tem um blues dela. Esse é massa mesmo. De verdade. Eu discoteco, eventualmente, quando... É... Sunday, New York... Como que é? Deixa eu me pegar aqui o nome certinho pra passar pra nossa audiência. É um bluesão da Yoko, que é massa. Yoko Ono... Blues... Nova York. Vamos ver como que é o nome da música aqui. Aqui. Midsummer, New York. É o nome da música. Midsummer, New York. É um bluesão muito massa. Ouçam aí depois a live. Certo? Façam isso. Com atuação em seis estados, a Resitrate transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrate trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrate transforma esgoto em soluções sustentáveis. Midsummer, New York. Midsummer. Midsummer. . . .